Alguém nos vão da casa e a cuscada faz retorço E os quero-queros nos dizem, toma cuidado seu moço São foices e ideias tolas nos passos de um invasor São comandados com a tropa tocada num corredor Quem ronda veio de longe de uma vila da cidade Traz pela mão um menino que não sabe da maldade Traz na outra uma angústia e sua raiva por instinto Se juntam frente à porteira mostram seus olhos famintos Clamam por terra, senhores, sem terem respeito a ela Rompem as divisas do campo pra transportar as favelas Querem a terra de muitos que sobrevivem também Da força das próprias mãos sem pedir nada a ninguém Trazem armas não palavras nem sementes na bagagem Acampam deirando a estrada pois sempre estão de viagem E um quero-quero de longe alguma coisa me diz Que ainda vou pagar o preço de uma conta que não fiz Alguém nos ronda a casa sem nos pedir permissão Acenam bandeiras rubras e nos falam em invasão São qual rio em chuva grande que desviou do seu leito E querem levar água abaixo o que é nosso por direito Quem planta prova seu suor E quanto é justa a colheita Quando eu cheguei nesta terra As leis já estavam feitas Porque faz tempo se fala e pouca coisa se faz E os quero-queros nos dizem que o campo clama por paz E quando nós tentávamos negociar pacificamente Nada acontecia Já fizemos mais de 100 audiências Com o governo estadual Com o governo federal O ministro da reforma agrária E até agora nada de concreto A única coisa que inventaram Um centro de treinamento Para treinar agricultores Que é uma vergonha Quando hoje nós temos Nossos assentamentos que estão mostrando a produção Então nós acampamos porque nós estamos indignados Porque o governo não soluciona o nosso problema O que vocês estão pedindo? Nós reivindicamos 5 mil hectares de terra A liberdade dos presos políticos Quatro companheiros que estão presos No presídio central em Porto Alegre Com a presença do Cabreira e do Aldo Pinto Aqui para negociar os 5 mil hectares E a prisão imediata do autor Que matou o nosso companheiro Como é que se viu essa morte? Olha, foi no momento que a gente estava fazendo ocupação A UDR juntamente com a Brigada Estavam fazendo um banquete aqui na casa No momento que nós vinha chegando Na residência Eles saíram atirando no meio de todo mundo Além de matarem o nosso companheiro Balearam mais dois E só não morreu mais gente Por, sei lá, uma coincidência Vocês estavam armados? Não, nós tínhamos nossas ferramentas E as nossas bolsas Nossas bugigangas Nossas trouxas, que nós chamemos Para fazer o acampamento Não, nós tínhamos nossa bolsas 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 Não, nós tínhamos nosso bolsas E aí Não, nós tínhamos nossa bolsas E aí Um, dois, três. Depois de terem entrado na fazenda, os agricultores sem terra montaram várias barracas, onde ficaram acampados durante toda a noite. Um, dois, três. Um, dois, três. Na invasão, dois agricultores ficaram feridos e um morreu com um tiro na... Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado. 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 O ideal é o UDR? Não, nós não temos... Qual é o ideal que eu vou ter com o UDR? Eu, nosso PM, né? Qual é o ideal? O UDR não nos dá nada, né? Nós nunca tivemos... Foi liberado, foi liberado. Nós vamos pegar as coisas dele. Sim. Deixa ele conversar. Eu não tenho o que dizer, eu acho que vocês vão negociar agora, eu vou levar a mensagem dos senhores até o meu escalão superior, eu não tenho o que dizer. E não adianta, eu não tenho nem o que negociar com vocês, eu vou negociar o quê? Não, tudo bem, isso. Acho que nós já liberamos o companheiro, acho que ele agora... A caminhonete, eu vou negociar a nível de brigada também, né? A caminhonete está aí dentro, a segurança nossa aí dentro da caminhonete. A caminhonete é de vocês? A caminhonete é do serviço público, né, de dois caras. O que é o DER, que é que duas classes, um medo de trabalhador, entre em choque mesmo, né? E aí nós não queremos entrar em choque com a brigada. A nossa guerra não é com a brigada, nós não queremos... Depois de realizar a Assembleia, os agricultores sem terra, soltado. Valeu. Um, dois, três. Depois de terem realizado a Assembleia, os agricultores sem terra libertaram os soldados da brigada militar e os peões que estavam presos na fazenda. Um, dois, três. Sai de lá. Depois de terem realizado a Assembleia, os agricultores sem terra libertaram os soldados da brigada militar e os peões que estavam presos na fazenda. E aí, o que vai começar a pagar por essas coisas que estão acontecendo, não vai ser mais, mais. Todos os companheiros aí, se é um visitante, se aproxime aqui. Esses quatro aí, que ajudaram a ver o que aconteceu ontem aqui. Certamente, eles devem estar super organizados em todos os estados que vão ser ocupadas também. E as vidas daqui pra frente não vão mais morrer desse evento que eles morreram no nosso período ontem. Nós podemos até morrer. Nós podemos até morrer. Tchau, tchau. 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 abriu o portão e saiu, né? Mas eu vou confessar que naquele momento ali, eu, como todos os PM, nós sentimos que ali era o fim pra nós, né? E o pessoal com aquelas foices ali, nos cruzaram, eu mesmo andei mais ou menos 15 metros com duas foices cruzadas no pescoço e não sei quantos facão enfiado na barriga, que é assim, né? Mas em nenhum momento eles pressionaram aquilo ali, apenas cruzaram, quer dizer, mas eu vou... E depois alguns com revólver também, né? Com revólver, eu acho que descarregado, mas detonando na cabeça, que é assim, eu só vi o estalo, né? Bom, aí nos colocaram dentro de uma... Primeiro numa parede, lá de fora, e aquela massa gritando ali, né? Mas a partir do momento que nos colocaram numa sala reservada, lá juntamente com o proprietário, Carlos Neto e outros companheiros dele que estavam lá, né? A partir desse momento a gente sentiu um tratamento diferente, aí as lideranças se aproximaram, né? Tem uma moça lá que eu não sei, parece que é Ivonete, eu não sei o nome dela, é uma loira, né? E ela conseguiu contornar o pessoal, né? Conseguiu contornar. E mais dois elementos lá que exercem uma forte liderança, então alguns daqueles companheiros até muitas vezes tentaram nos agredir até com palavras e nos ameaçando com armas, esse negócio. E essa moça e esses outros dois rapazes sempre mantiveram a calma, sempre controlaram eles e até algumas vezes chamaram a atenção deles que aquilo ali não era pra ser feito. Até com um certo rigorismo, a maneira como ela contornou a situação. O Capatazes que foi maltratado, foi inclusive, eles bateram, né? Isso é verdade? Olha, eu não posso dizer que seja verdade porque eu não vi. E o meu pessoal, o meu pessoal só tem um soldado que se queixou que foi agredido nos órgãos genitais quando eles nos mudaram de sala. Inclusive ele entrou se queixando de dor, só nesse momento. Os demais, nenhum foi agredido em nenhum momento, a não ser essas agressões morais aí, e aquele negócio, aquela ameaça constante ali quando entrava com armamento, o negócio, né? Mas posteriormente eles tomaram uma atitude muito boa, né? Por volta de uma hora da manhã a gente estava num banheiro, todos, nós e os civis, né? E o pessoal trouxe colchões pra nós, nós dormimos com colchões, amontoado, mas com colchões. E cobertas, né? Mantas, cobertores, né? Hoje pela manhã, inclusive, é cedo, no clareado dia, eles retiraram aquele material de dormitório e colocaram à nossa disposição alimentação, né? Colocaram bolachas, pão, manteiga, né? E um dos líderes lá entrou, inclusive, disse que estavam sendo feitas negociações, que ninguém ia sofrer nada, né? Muito embora eles afirmem, eu vi um sangue lá, eu vi um sangue, uma poça muito grande de sangue, e eles afirmam que durante a invasão teriam sido mortos um companheiro deles. Mas eu não vi corpo, não sei se foi alguém encaminhado pra hospital, nada, eu não vi. Não vi, só vi o sangue, né? E o fato foi esse aí, posteriormente nos liberaram, ou seja, eles estavam ali quando nos liberaram, né? Esse governo é um mundo daqui dessa terra, e ele conhece os problemas de vocês. Temos uma boa, ouvi-los, ninguém vai tirá-los daqui agora, eles garantam, virá-los pra lá. De outras áreas, estariam vindo as pessoas pra cá, isso criaria problema pra vocês também. Então, vamos lá, vamos lá. E agora, nós estamos aqui, nós temos que ser muito no início, pois eles são muito amigos do Cabrera, que eles têm no futuro. Vem ali, às duas horas, aqui. Vem ali, às duas horas, aqui. Vem ali, às duas horas, aqui. Bom, em primeiro lugar, a gente ocupou essa fazenda porque nós estamos cansados de ser jogados de um lugar para o outro. Estamos há um ano e sete meses acampados, abaixo de promessa. Desocupamos as outras fazendas, que nós ocupamos pacificamente, para não dar confronto. E, portanto, agora a nossa paciência esgotou e nós não estávamos mais dispostos a ser jogados de um lado para o outro e ouvir promessas e discursos de políticos. Então, agora nós queremos a solução definitiva do acampamento. E sobre esse acordo com os representantes do governo do Estado? Bom, o acordo, a gente conseguiu, depois de várias negociações, a equipe do governo do Estado, que veio agilizar, a gente conseguiu definir de que os presos vão ser liberados, os que nós mantinha presos aqui vão ser liberados, a UDR vai ser retirada do local, a brigada também vai manter simplesmente o controle do trânsito, o efetivo normal, simplesmente um pelotão, e de que a equipe do governo do Estado vai manter os contatos para libertar os presos políticos, quatro companheiros nossos, e que essa área nós estamos dando um prazo para o governo agilizar as negociações em torno de dez dias, caso contrário, a gente vai sortear a área e partir para novas ocupações, porque agora nós cansemos, né? E agora nós vamos definitivamente conquistar a nossa terra, que é esse o nosso maior objetivo. O que é esse o nosso maior objetivo? O que é esse o nosso maior objetivo? O que é esse o nosso maior objetivo? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Teniu Bonenberg, agricultor 1, 2, 3. Tchau. Elio, por que vocês decidiram dar um novo prazo ao Governo do Estado? porque entendemos que o governo estadual está cumprindo o acordo que foi feito está agilizando não a compra, mas a agilização do dinheiro, dos recursos para a compra das áreas e como nós e o governo também, então estamos dentro do acordo que nós negociamos no dia 9 de abril então decidimos dar um prazo, um voto de confiança ao governo porque devido a agilização desses recursos, já estão as áreas encaminhadas, 8 áreas até sexta-feira passada nós tínhamos 8 áreas na mesa do governador para serem compradas e os recursos estão sendo agilizados então digamos que é um voto de confiança que nós estamos dando ao governador do estado com isso, aquela decisão de fazer o sorteio da fazenda São Pedro e arar a terra fica suspenso? é, por enquanto fica suspenso num prazo de 15 a 20 dias caso nesse prazo aí não se agilize, aí a gente vai tomar novas decisões foi lá um, dois, três o governo e meus amigos e meus companheiros, minhas irmãs e meus irmãos repito, nós não estamos brincando os deputados que aqui estão, as autoridades que aqui estão, o governo que aqui está veio pra falar sério com gente que fala sério como vocês vocês, vocês nesse processo reivindicatório, vocês não estão brincando não vocês nós reconhecemos, estão lutando pelo pão da terra, pela vida da terra nós reconhecemos nós reconhecemos a legitimidade da luta de vocês, a justiça da luta de vocês, nós queremos ajudar vocês, nós queremos que vocês nos ajudem vamos começar a escrever uma nova história, uma história de fraternidade, uma história séria, honesta, vamos aplanar juntos os caminhos pra que os nossos filhos essas crianças que aqui estão vivam num outro rio grande não esse rio grande de miséria mas um outro rio grande onde haja mais amor e menos sofrimento, muito obrigado minha gente está aí o comprometimento do estado com relação ao acampamento 8 de agosto e agora eu vou chamar o companheiro Enio pra clarear em português pra nós o que que significa isso que o companheiro Matias está colocando porque nós colunas temos uma certa dificuldade em entender então eu vou chamar o companheiro Enio pra clarear o que foi decidido, o que foi encaminhado hoje na assembleia pra depois nós colocar em aprovação pra ver se é isso mesmo pra não ter, pra gente assumir junto certo? então, companheiro Enio bom acho que durante esse processo de caminhada nunca ninguém se mostrou tão interessado em negociar que nem nós de tantas audiências que nós tivemos e me parece que finalmente alguém vem assumir um compromisso com seriedade perante olhando pros nossos olhos e parece que agora vai sair a saldo de reforma agrária ou pelo menos o assentamento dessas 800 e poucas famílias que nós temos no nosso acampamento e era isso que nós precisávamos ouvir uma atitude de seriedade uma atitude de um de alguém que trata o problema social da reforma agrária como é de fato este grande problema social nós o que que nós acertamos, companheira, nessa negociação? de que a UDR vai ser retirada aqui das redondezas de que a brigada não vai manter um efetivo não vai intervir aqui no acampamento em troca disso nós vamos libertar os companheiros ou melhor, entre aspas os três presos nós vamos permanecer na área aqui até que se agilize uma negociação a área pode ser negociada em nosso favor o proprietário está interessado em vender o Matias juntamente com o juiz de Bagé juntamente com o vereador Mainardi vão assinar um documento com o proprietário registrado no cartório isso que nega qualquer direito de ele entrar com a reintegração de posse quer dizer que está garantida a nossa área que por enquanto ele não vai poder reintegrar posse fica agilizada a negociação junto com a comissão dos deputados o doutor Matias o Sérgio os companheiros da direção do movimento de que vão fazer e tentar uma intervenção junto até lá junto a justiça para que os companheiros três voltem para os seus municípios ou pelo menos saiam do presídio central e fiquem mais perto dos seus familiares e que dentro de dez dias vai se começar realmente o processo de reforma agrária aqui no estado do Rio Grande do Sul em resumo companheirada seria isso e eu queria dizer que isso que nós conseguimos aqui custou de novo uma vida e que também as autoridades presentes aqui assumam com mais responsabilidade esses crimes que estão acontecendo contra os trabalhadores e que comecem a botar na cadeia os companheiros que eram puta da UDR que já mataram só nos últimos dez anos quatrocentos e trinta e dois trabalhadores rural no último ano foram sessenta e nove e que não tem nenhum deles preso tem um lá que matou Chico Mendes que mandou matar um pobre diabo lá ganhou uns pila para matar que está numa mansão dentro do presídio e os outros e os companheiros mostram que não são responsáveis para pôr a notícia de um soldado lá em Porto Alegre tão preso e que nós vamos pressionar e que nós vamos cobrar isso que seja agilizado esse processo aí desse crime desse companheiro que tomou ontem à noite em defesa de um pedaço de chão que é o direito mais sagrado que nós temos a questão saúde o companheiro levantou muito bem entende? está sendo agilizado juntamente com a equipe uma ambulância e também um ônibus um ônibus ambulância aí que trata a questão da saúde para vir para cá a questão da alimentação também ficou encaminhado que para esta semana estaria chegando a alimentação principalmente para as 500 crianças que estão acampadas aqui ainda esta semana é esse o compromisso em resumo companheirado seria isso agora caberia mais colocar em aprovação essas propostas que nós discutimos que nós negociamos que os companheiros perderam sono que não foi de graça que veio que nós estivéssemos lá debaixo do barraco quem sabe teria morrido igual um companheiro não com tiro mas quem sabe de fome e não teria se agilizado nenhuma negociação ninguém teria se lembrado de nós então tenho que ter presente que isso é uma conquista nossa e que nós temos ouvido quando nós se mobilizemos então eu gostaria de colocar em aprovação durante a assembleia se aprovam essas propostas negociadas e já encaminhadas companheiros tem todo mundo claro o que foi negociado? dá para colocar em votação? então vamos colocar em aprovação quem concorda com as propostas negociadas encaminhadas levantem as suas mãos então é uma unidade que as propostas sejam encaminhadas e que as propostas de serem encaminhadas o que nós vamos fazer? ocupar resistir produzir ocupar resistir produzir ocupar resistir produzir ocupar resistir produzir com as propostas com as propostas com as propostas de comunicação que seja pretende que as propostas que largam que não que não de soca a gente já sejam que a gente já tomou uma decisão política e o A gente vai acompanhar também que a Comissão de Direitos Humanos de Bagé, que faz presente aqui no acampamento, vem prestar solidariedade para a gente. Os juízes, os deputados, toda a companheirada que está aqui, que ajudou no processo de negociação, está saindo junto também agora. Vamos manter calmo, enquanto a gente agiliza um carro para a liberação dele. O companheiro João do Lúcio VIII, do Lúcio VI, vem aqui para a solução que eu encaminhei a minha frente. Enquanto isso, a gente espera a liberação. A Rádio VIII, do Lúcio VI, vem aqui para a liberação. Obrigado. Obrigado. Viva! 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 ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Devia angrapar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso! Você já chegou? C'est muito tempo. Cно. O Brasil é a boa oportunidade. Obrigado. Obrigado. Luiz Antônio Mendes, bom soldado. Obrigado militar. 1, 2, 3. Como é que aconteceu esse incidente aí? Na hora que eu estava na hora, né? Aí eu estava em cima da taipa, fazendo a ronda normal, rotina. Aí quando eu avistei um elemento pulando a cerca, gritei pelo menos que descesse, né? Aí, ele não atendendo, eu fiz os disparos, né? Um disparo de a fiona, né? Provavelmente atingindo ele na altura do tórax. Ou da cavico, mas ele caiu do outro lado, né? Aí eu fui abordar por três disparos. Um deles me pegando na perna. Aí eu saquei do revólver e disparei seis tiros com o revólver, né? E eles saíram, assim, de campo afora, né? Aí eu dei mais três com a F.O. Para dispersar isso, porque o outro pessoal não estava chegando, né? Para não correr o perigo, né? Quantas pessoas estavam nessa ação? Provavelmente cinco, né? Assim que estiveram próximo a cerca ali, eram cinco elementos. Eles conseguiram chegar sem que ninguém vissem? Sim. O único que eu consegui ver, assim, mais perto foi esse que estava próximo a cerca. Capitão Sidney, um, dois, três. Capitão, existe uma explicação para o ato dessa noite? Bem, explicação eu não teria, porque, na verdade, nós estamos aqui na Fazenda Santa Maria, praticamente em função da segurança do nosso acampamento, né? Já, já visto aqui, nós estamos com outra barreira lá na... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto